2020 chegou e Rosângela Eleutério arrasando em seus acessórios Eu já estou preparadíssima para o carnaval Gente, chego aqui na Rosângela Eleutério Cada dia tem novidades E você aí, já escolheu o seu acessório para esse carnaval? Aqui na Rosângela Eleutério, ó Tá cheio de acessórios Os meus estão lindos Então, rolou com a minha blusa Tudo nota mil Olha cada acessório para esse carnaval E você não pode ficar fora dessa Venha conhecer Realmente, olha cada brinco, pessoal Muito colorido, olha só Um mais lindo do que o outro Neste carnaval, carnaval chegando Precisamos estar colorido Olha os jogos de... Clark, fala amiga Shocker Shocker, shocker, gente É mais chique, né? Esse daqui, ó, é busos, né? Esse de busos, você fica... Fica na gargantilha, né? Fica uma gargantilha Olha que lindo que fica Um mais lindo do que o outro, ó Nesse carnaval Nesse carnaval você não vai ficar fora dessa Olha esse... É shocker, tá? Ai, que lindíssimo O que que é esse? É um de corrente Com brinco combinando Corrente Com brinco combinando Com brinco combinando para esse carnaval Agora aqui nós temos um... É mix? Que é de pulseiras? Olha só, gente O que chegou E nós temos um mix de pulseira Aqui da Rosângela Eleutério Presta atenção Um mais lindo do que o outro E super colorido Por quê? Você pode estar usando Com qualquer tipo de roupa Olha esses brincos aqui Como eles estão lindos Vocês adoraram? Eu amei a coleção Para esse... Não para esse...